Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai mostrar o sítio do Fica-Pau Amarelo pra vocês. Eu vou mostrar, dá licença. Não, não, você vai quebrar o telefone da vovó e minha. O que vocês estão fazendo? A gente tá fazendo um vídeo mostrando o sítio do Fica-Pau Amarelo. É, deixa a gente, deixa a gente, Pedrinho, deixa a gente. Ó, vamos abrir a porteira. Ó, gente. Esse é o burro falante. Isso mesmo. Bom dia, burro. Bom dia, burro. Bom, aqui é a casa da vovó e da tia Anastácia. A casa deixa que eu mostro, pode deixar? Não, Emília, a vovó falou que é pra eu filmar. Hum, cara de coruja seca. Olha só, Pedrinho. Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês. A gente sabe as escadas e aqui tem a vovó. Oi, vovó, tudo bem? Oi, tudo bem, tudo bem. O que você tá fazendo? É uma blusa pra mim, vovó. Não, isso daqui é um cachecol pro rabicol. Ah, eu também acho. Agora eu posso filmar? Não, Emília. Vovó, a Emília não pode filmar, né? Ela tem que tomar cuidado, esse celular é meu, né? É. Viu? Oi, Anastácia. Oi, minha pequenina. Você já fez aquele bolo bem gostoso? Eu fiz um monte de coisa gostosa pra vocês. Agora é minha vez, tá de licença. Não, Emília. Emília. Vamos descer aqui. Com licença, eu vou indo na frente. Ai, Emília. Olha, aqui temos o rabicol. O que você tá fazendo? Eu tô querendo alguma coisa pra comer. De novo? Comer, mas você come toda... Ele tá sempre com fome. Ah, eu tô com muita fome. Barriga dele tá roncando. É? Comida, toda hora. Saco sem fundo. Meu Deus. Eu tô pensando comer. Você tá sempre com fome, rabicol. Dá licença. Não, Emília. A mamãe falou que não pode. Você me ajuda a procurar uma comidinha? Eu não sei se tem por aqui. Ah, mas a minha barriga tá baixa. Vamos no laboratório do Visconde? Vamos, Emília. Vamos. Visconde! Seu sapu, meu sapu. Pode me dar que agora eu mostro o Visconde. Dá licença. Emília. Deixa eu. Um cara de coruja seca. Ah, o Paul falou que não pode. Vocês já estão brincando nessa hora? Não é possível? É que eu quero pegar o celular. Eu, eu quero mostrar pra você. Mas eu não vou me ter. Estão gravando? É, e a gente veio mostrar aqui o seu laboratório. Boa noite, pessoal do Japão. O pessoal do Japão é outro lado. É a noite. Seu desconte, não tem uma comidinha aí pra mim, não? Toda hora ele quer comer. Agora já faz gravar? Não, Emília. Olha, gente, olha quanta coisa. Será que a gente acha alguma comidinha pra um rabicó? Vamos ver. Dá licença, Emília. Cuidado para não derrubar nada. Isso mesmo. É muito perigoso estar. Emília, pare de atrasanar a menina. Mas, pessoal. Olha, gente, quanta coisa legal. Pode deixar que as coisas legais eu mostro. Eu mostro. Emília, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cuidado. Gente, olha isso. Que legal. Que esconde guarda esses perigosos. Então, eu não sei o que é. Petrinho, não mexe. Você vai quebrar. Mas é muito perigoso. Tenho que cuidado. Emília, o que é isso? Foi aqui que você encontrou, né? Posso gravar agora? Não, Emília. Já está acabando. Será? Será que se a gente fizer algo em faz de conta, a gente não vai se morar? Emília, faz ver, Petrinho. Vamos ver. Agora é minha vez. Não, Emília. Não vai ser a sua vez. Esse equipamento é muito interessante. E esse livro aqui? Fala sobre o quê? É um livro muito interessante. Com licença. Oi, gente, tudo bem? Eu queria mostrar para vocês tudo aqui no laboratório. Mas eu que vou mostrar porque eu sou a dona dela. Ó, gente, aqui tem vários livros. Estão vendo? Olha que legal. Esse livro é o que você está terminando de ler? Sim, é muito interessante. Fala sobre a construção do mundo atual. Eu já li duas vezes. Emília, deixa ele falar. Bom, gente, então foi isso. A gente já mostrou. Calma aí, calma aí, calma aí. Se vocês deixarem o meu estilingue que está perdido, por favor, me avise. Tchau. Ai, você está toda hora perto do estilingue. É. Bom, gente, então foi isso. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, vou deixar o meu estilingue. Tchau. Deixa eu despedir melhor. Tchau. Emília, Emília. Vou dar o telefone para a vovó. Tchau. 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 Tchau.